Oi Fubazada, tudo bom com vocês? Gente, eu espero que vocês estejam bem, mas se vocês não tiveram, eu espero poder ajudar vocês aqui, Fubá Porque olha hoje as coisas que tem aqui Nós temos uma pessoa que vive um relacionamento abusivo e tá presa fora do país Um casamento que esfriou Tem uma mãe que sofre porque o filho é masoquista Gente, é angustiada no serviço Uma filha que não é amada pela mãe E uma pessoa que quer tirar a própria vida Gente do céu, tá? Então, Fubá, antes de começar aqui, se inscreva no canal Vou ficar tão feliz se vocês se inscreverem, de verdade mesmo Se vocês gostam do canal, se inscreva, não fique assistindo de clandestino É só apertar, Fubá, já tá escrito, por favor Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube Ver que vocês gostam desse tipo de vídeo Daí ele vai mandar mais vídeos pra vocês Aperta o sininho pro YouTube avisar vocês quando tem vídeo novo E vamos que vamos aqui, Fubá Como conseguir conviver em paz debaixo do mesmo teto Com pessoas da família que te fazem mal Te causar dor emocional Observação A pessoa só tem você que pode ajudar Olha, eu acredito que primeiro de tudo você tem que pensar em você Tá certo que você ajuda alguém Tá certo que tem alguém que depende de você Mas se você não tiver bem Como que você vai ajudar outra pessoa? Um balde furado jamais vai conseguir segurar a água de outro balde furado Então você tem que pensar O que te faria melhor agora? Qual é a situação que você estaria agora que te faria bem? É sair dessa casa? Se for, você tem que começar a correr atrás disso Se tem uma pessoa que você precisa cuidar Leva a pessoa junto com você Deixa as pessoas que te atazanam pra trás Lembre, pensar em você primeiro não é egoísmo É amor próprio Eu não consigo mais me apaixonar por ninguém, Fubazim Sinto que todos que irem me relacionar vão acabar me magoando Eu criei uma barreira na qual impeço que se aproximem de mim E não sei mais o que fazer pra mudar isso Observação Isso aconteceu depois do relacionamento abusivo que eu tive Pelo que eu percebo aqui, o que acontece é que você ainda não perdoou Essa pessoa do seu relacionamento abusivo Você tá magoada e depois de muito tempo ainda carrega essa mágoa no seu coração De repente a pessoa que passou isso com você nem lembra mais Mas você tá carregando essa mágoa ainda Uma vez eu li num livro que a mágoa é como se fosse uma brasa quente Que só machuca a mão de quem segura Então meu conselho pra você é Largue essa brasa, perdoe essa pessoa Eu não tô falando pra você esquecer Eu tô falando pra você perdoar Que não é uma coisa fácil Mas eu acredito que seja necessária pra você nesse momento Porque no caso não é que você criou uma barreira que te impede de aproximar de outras pessoas É que você vê aquela pessoa em todo mundo Enquanto você não perdoar Enquanto você não soltar essa brasa da sua mão Você sempre vai ver dessa forma Então peça pra Deus te ajudar a perdoar Que logo, logo você vai conseguir viver outro relacionamento Basta você dar a oportunidade O que fazer quando o casamento esfria Após muitos anos e a chegada da maternidade Virar amigo Empurrar com a barriga pelo filho Procurar terapia de casal Olha, eu acredito que você tem que falar com seu marido Coloca ele sentado perto de você E fale a verdade pra ele O nosso casamento esfriou E eu acredito que ele já sabe disso também Mas vocês dois estão fingindo E daqui a pouco o que vai acontecer? Um de vocês vai começar a trair E daí vai virar aquela briga e vai piorar a situação Então eu acredito que já que vocês casaram Já que vocês são uma família Vocês tem que falar a verdade um pro outro Crie coragem e fale pra ele Nosso casamento esfriou O que nós vamos fazer? Que daí a decisão que é tomada em dois Não machuca ninguém Eu tô torcendo pra você criar coragem Fubá, meu filho é casado há três anos Só que ultimamente vejo ele triste Vejo ele sempre machucado Quando fui de surpresa na casa dele Chamei, chamei, apertei a campainha E nada de ninguém me atender Como o vizinho falou que não saíram Fiquei preocupada, subi no muro E vi uma cena pra mim horrível Ele de ponta cabeça Amarrado na árvore E ela lá espancando Pra mim que nunca relei um dedo nele É difícil aceitar um amor sadomasoquismo Pra mim ele disse que odeia pra ela Deve falar ao contrário Por que continuam juntos? O que devo fazer? Olha, eu acredito que você deve esquecer esse assunto Porque esse é um assunto muito íntimo de casal É um assunto do seu filho com a mulher dele Que jamais um filho vai conversar com a mãe sobre isso Eu acredito também que você foi errada Em sondar por cima do muro Pra ver o que que tava acontecendo lá Eu acho que precisa ter um limite E a intimidade de um casal Jamais vai ser discutida com a mãe Então o que você tem que fazer É fingir que você nunca viu isso E tentar esquecer Caso você ache ainda que eu não tô certo Imagine o seu filho sondando você com o seu marido Na intimidade E depois no outro dia querer discutir o que vocês fizeram É constrangedor, não é? Assunto de mãe e filho é assunto de mãe e filho Assunto de casal é assunto de casal Fubazim, já faz 5 anos que faço tratamento de câncer Até agora não me aposentaram E nem me ajudaram com o auxílio doença O que fazer, obrigada Fica com Deus, amém Ó, eu não sei como te ajudar Porque isso já é uma questão mais profissional Então vamos fazer um trato aqui Você que mandou essa mensagem pra mim Deixa aqui nos comentários o seu telefone E o DDD do seu telefone também E vocês que tão assistindo Que podem ajudar Que seja um advogado Que seja uma pessoa que trabalha na área Pessoas que podem ajudar Minha amiga que tá sofrendo com esse problema Peguem o telefone E liguem pra ela Pra poder orientar Ou pra ajudar Vamos fazer esse trato, gente? Ajude ela Que ela tá precisando Eu vou ficar louco de feliz Se vocês ajudarem Eu tenho certeza que vai dar certo Bom, primeiro de tudo Você tem que descobrir Qual é o tipo de trabalho Que te faria feliz Deita na cama Fica pensando Qual é o trabalho que eu gostaria Qual é a empresa Que se eu entregasse currículo Eu seria mais feliz Esse é o primeiro passo Depois, você vai começar A entregar currículo Nessas áreas que você decidiu Que te faz feliz Mesmo trabalhando Você não vai sair da empresa É lógico, né? A gente tem que pagar as contas Você não pode pedir sua conta Mas você pode estar entregando Currículo por fora E jamais pense Ah, mas ali não vai dar certo Porque daí a primeira pessoa A colocar obstáculo Foi você mesmo Vai trabalhando enquanto isso Vai aguardando Que se todo mundo muda de serviço Por que você não pode mudar também? Se existe pessoa que trabalha No que gosta Por que você não pode trabalhar também? A possibilidade tá aí pra todo mundo A diferença tá em quem fica No serviço que não gosta Reclamando da vida E a pessoa que não gosta do serviço Vai lá procurar algo melhor Então eu tenho certeza Que você vai conseguir Vai com coragem que vai dar certo Fubá A cidade onde eu moro Está cada dia ficando mais perigoso Já aconteceu muitas coisas ruins por aqui Eu tô pensando em vender minha casa E ir pro lugar mais tranquilo O que você acha? Beijo, Fubá Eu acho que você tá certa Outro dia eu tava vendo Um jornal antigo na internet De um lugar Que todo ano Alaga E todo ano o povo perde os móveis Só que todo ano o povo tá lá Todo ano o povo compra móveis novos E todo ano o povo reclama da chuva Que vai lá e alaga Então eu fiquei pensando assim Por que o povo não muda dali? É possível? É difícil? Lógico que é Cada um tem uma condição financeira Às vezes não é fácil Mas não é impossível Porque se uma pessoa muda Outra pode mudar também Então eu acho que você tá com a atitude certa Se você acha que esse lugar é perigoso Se é um lugar que não te traz segurança Procura um lugar melhor Graças a Deus você pode vender a sua casa E recomeçar a vida num lugar novo Tá vendo? Quem sabe você não vai morar num lugar que você sempre quis Fubá Não me sinto amada pela minha mãe E por falta desse amor achei outro Gosto muito de uma mulher Como se ela fosse minha mãe E ela tem uma filha Sofro muito com isso Meu sonho é fazer 18 anos Olha Eu fico muito triste com o seu sofrimento Eu desejo que dê tudo certo E eu acho que você tá certa Se você encontrou esse amor de mãe Em outra mulher E ela te retribui Abrace esse amor Às vezes a gente nasce em lugares Que a gente não gostaria de nascer E essa é uma realidade Que a gente não pode fechar os olhos E não pode fingir que não existe Família Nem sempre é aquela pessoa Que te gerou Nem sempre é aquela pessoa Que tá junto com você na casa Família é aquela pessoa Que tá do seu lado Aquela pessoa que te ajuda Aquela pessoa que te apoia E se você encontrou família Em outro lugar Tá tudo bem Agradeça E seja uma boa família Pra essa pessoa também Quem sabe um dia Sua mãe de verdade Não perceba A filha maravilhosa Que ela tá deixando escapar Eu entendo o seu sofrimento Fico muito triste Mas aguenta um pouquinho Que quando você fizer 18 Você arruma um serviço E você vai poder decidir Pela sua vida Eu entendo que você tá sofrendo E é muito triste Mas eu desejo do fundo do meu coração Que tudo melhore pra você Tá bom? Estude E tenha paciência por enquanto Eu quero morrer Socorro senhor Olha Você me desculpe Por ser um pouco sincero com você Mas você tá sendo mal agradecida Imagine só Você comprando um presente Muito lindo Pra uma pessoa Que você gosta muito Você entrega esse presente Pra pessoa A pessoa pega o presente Da sua mão E joga no lixo Como que você ia se sentir? Pois bem A nossa vida É um presente Dado por Deus Então não deseje morrer Porque tirar a sua vida É o mesmo que pegar O presente da mão de Deus E jogar no lixo Não faça isso Deus nunca vai te dar Um fardo maior Do que você pode carregar Se você tá sofrendo hoje É porque Deus sabe Que você é capaz De passar por isso Deus sabe Que você é capaz De superar O que você tá passando E tenha certeza Que tudo o que você tá passando É uma lição Que vai te tornar Uma pessoa melhor Futuramente Então se for pra chorar Chore sim Se for pra ficar triste Fique triste sim Mas seja corajosa Coloque seus problemas Na mão de Deus E enfrente com fé Que eu tenho certeza Que você vai superar Um beijo no fundo Do seu coração Fubá Eu sofri muito No meu antigo casamento Tanto psicológico Como fisicamente Me separei Graças a Deus E fiquei com medo De arrumar alguém Depois de 5 anos sozinha Conheci alguém Muito especial E ele quer Que eu vá morar com ele Mas eu tenho tanto medo De ser maltratada de novo O que eu faço Fubá do céu Bom A primeira coisa Que você tem que fazer É como o outro conselho Que eu já dei Você tem que perdoar seu ex Solte a brasa quente Da sua mão E segundo Você não tem que casar Se você está feliz namorando Continue namorando Seja essa mulher feliz Independente Que tem seu namorado E que você vai ver Quando você quer Às vezes a gente está namorando E acha que casar Vai tornar a gente A pessoa mais feliz no mundo E nem sempre é essa a realidade Às vezes a sua felicidade É estar namorando E se um dia você decidir Tiver certeza Não, hoje eu quero casar Daí você vai Mas enquanto você estiver com dúvida Continue namorando Tá bom? Eu desejo que dê tudo certo Viva um relacionamento Abusivo Tortura psicológica Todos os dias Fora do Brasil E com filho É difícil sair Quando se tem pouco recurso A favor Fubá Dê um conselho Às meninas Que tenho certeza Que são muitas Que elas sejam corajosas E não se acomode A viver assim Aceitando Esperando por algo Que talvez nunca mude Caiam fora Antes que seja tarde Fubá Tenho certeza Que muitas mulheres Assistem você Alerta elas Então o que eu aconselho Você que está passando Por esse tipo de coisa agora Dê um jeito De mandar um e-mail Ou ligar escondido Para a delegacia feminina Pede para eles te orientar Como que você pode fazer Qual é a atitude Que você tem que tomar Para poder estar resolvendo Essa sua situação Também não vá peitar Seu marido Que de repente Ele pode ser um homem violento E não vai dar certo Mas procure a delegacia Se aí no seu país não tem Liga aqui no Brasil Dê um jeitinho Procure orientação Você pode estar ligando No consulado brasileiro Aí do seu país O que você não pode É ficar quieto Sofrendo isso Procure ajuda De uma forma Que o seu marido Não perceba E só quando você Tiver certeza Do que você pode fazer Daí você toma atitude Estou torcendo por você aqui Tá bom? Um beijo Fubá Estou sofrendo com crises De ansiedade Não está sendo fácil Meu pai faleceu Quando eu tinha 16 anos E minha mãe faleceu Há 7 anos atrás O dia que perdi minha mãe Minha vida perdeu sentido O que devo fazer Fubá? Me ajuda Me nota Fubazinho Por favor Olha Eu acredito Que a vida da sua mãe De seu pai Não acabou Eles estão vivendo Do lado de Jesus O que aconteceu É que a missão Deles aqui na terra Acabou Que a nossa vida Aqui é só uma passagem A gente só vem Pra aprender alguma coisa E depois todo mundo Volta pra viver Pro lado de Jesus Seu pai E sua mãe Uma hora dessa Estão lá olhando Por você E eu tenho certeza Que eles ficam Muito tristes De você pensar isso É como se eles Estivessem na casa E você na escola E nessa escola Você tem que ser Uma boa aluna Você tem que tirar Nota boa na prova Pra que seus pais Tenham orgulho de você Então Eu sinto muito Que você está passando Por esse tipo de dificuldade Eu sei que não é fácil Eu sei que é triste Mas olhe pra cima Lembre que seus pais Estão lá junto de Jesus Estão olhando por você Peça pra Jesus E peça pra ele Se dar força E enfrenta a sua vida Da melhor maneira possível Sendo a pessoa mais digna Que você conseguir Que quando você tiver bem Você vai ajoelhar Vai agradecer pra Deus Por ter te ajudado E vai pensar no seu pai Na sua mãezinha E vai falar Pai, mãe Muito obrigado Por estar junto comigo Hoje eu sou uma pessoa digna E venci na vida Graças a Deus E pensando em vocês E lembre que a sua vida Não precisa perder o sentido Porque o seu paizinho E a sua mãezinha Estão lá no céu Olhando por você Gente, esses são os problemas De hoje então Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu espero que eu tenha respondido Alguma coisa que tenha Tocado o seu coração Eu gosto de fazer vocês Dar risada Mas eu gosto também De aconselhar vocês De uma forma que faça Vocês se sentir melhor Adorei mesmo fazer Gente, esse vídeo Muito obrigado por estar aqui comigo Aqui embaixo tem playlist Você pode dar uma olhada E se vocês querem que eu continue Fazendo um vídeo assim Fubá Vocês escrevam aqui embaixo Pra mim Pra eu continuar Depende do vocês Se vocês estiverem felizes Com esse tipo de vídeo Eu faço mais, tá bom? Um beijo E tchau Fubá Sorria sempre Pode ser o problema Que você tiver Pra tudo ter uma saída E tchau E tchau E tchau